Candidatos aprovados no último concurso da Polícia Militar protestaram hoje na Praça Dom Pedro II. Eles foram aprovados, mas ainda não foram chamados para o cargo. Os representantes do movimento dizem que são mais de 600 candidatos nessa situação. O protesto de hoje foi para cobrar celeridade do governo em relação ao processo. Os aprovados dizem que já passaram pelos exames físicos e médicos, mas até agora não foram chamados para o curso de formação da PM. De tanto esperar, já são seis meses, essa espera amarga, somos muitos desempregados e estamos aqui reivindicando porque ele já está anunciando o novo concurso no dia 30, e não tem motivo para esse novo concurso, sendo que estamos todos com vontade de trabalhar. O governo do estado disse que o concurso em questão foi realizado em 2012 e expirou dois anos depois e por isso abriu um edital para a realização de um novo concurso público.